Mateus capítulo 27 a partir do verso 3 tem uma das narrativas mais tristes que nós podemos encontrar na palavra de Deus e é por lá que eu gostaria que nós iniciássemos essa manhã na verdade é por lá que eu gostaria que nós começássemos essa semana semana essa que tem o objetivo de te trazer para um encontro íntimo e direto sem rodeios com o Senhor Jesus Cristo Mateus capítulo 27 a partir do verso 3 diz o seguinte, então Judas o que o traiu vendo que Jesus fora condenado tocado de remorso devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo peguei traindo sangue inocente eles porém responderam que nos importa isso é contigo essa nós encontramos na palavra de Deus uma história que não termina muito bem não termina com muita alegria não termina de uma maneira com que você sai festejando e saltitando de alegria quando você vê uma cena como essa Judas um dos discípulos talvez é possível que tenha feito algumas atitudes interessantes é possível que ele tenha tido algumas ações corretas é possível que em algum momento que não foi nos relatado ele tenha sido até mesmo um bom discípulo mas por conta de uma das grandes ações no cume da sua vida o que o define é que ele de fato foi um traidor isso nos mostra algumas coisas que a nossa história será definida não somente por aquilo que nós fazemos no decorrer de toda a vida mas a maneira com que nós escolhemos terminar a nossa vida a maneira pela qual você define e decide concluir os seus últimos dias na terra tem uma definição muito forte de como foi toda a sua trajetória e como você será lembrado a palavra de Deus no livro de Lucas no capítulo 22 verso 3 diz que satanás entrou em Judas situação chata desagradável só que não há nenhum relato no decorrer de toda essa história da traição em que Judas teve uma possessão daquelas típicas e características que às vezes são passadas na internet ou que são comentadas por aí ou quem sabe até já visualizadas que são imagens bem desagradáveis isso nos mostra que para que eu e você tenhamos algumas atitudes erradas e não sejamos guiados por Deus não necessariamente você vai estar com uma aparência totalmente estranha talvez você possa estar no seu dia a dia normal e você sem se aperceber de acordo com um distanciamento que você teve do Deus ao qual você serve você dá brechas ao qual o próprio inimigo passa a conduzir a tua vida e você nem se apercebe disso Judas que fica lembrado como um traidor você imagina a situação de Jesus Cristo que conviveu que conviveu com ele durante alguns anos o amou o respeitou mesmo conhecendo todas as suas inclinações mesmo conhecendo todos os seus defeitos mesmo conhecendo o fim desde o começo o amor o amor e em certo dia recebe uma das maiores dores que um ser humano pode receber que é a dor da traição onde geralmente acontece por alguém ao qual você ama ao qual você tem alguma estima você não é traído por alguém que você não tenha preço você não é traído por alguém que você não confia se você não confia não há traição porque não há pacto de ligação a bíblia é muito clara que quando diz que Judas quando percebeu a besteira que tinha feito ele simplesmente pega as moedas de prata e as lança e cai em si pequei traindo sangue inocente e é exatamente assim como nós nos encontramos é exatamente assim como acontece comigo e com você você se envolve em situações ao qual não deveria se envolver se envolve com pessoas as quais não deveria se envolver fala coisas que não deveria falar toma decisões que não deveria ter tomado e quando o resultado vem você cai em si e vê a besteira que você fez e o mais interessante é a salada que foi feita naquele momento com a única brecha da atuação do inimigo das nossas almas na vida de um homem Judas ao cair em si chega diante dos sacerdotes e quer devolver não isso agora é com você essas moedas tem preço de sangue exatamente o que acontece comigo e contigo quando nós caímos nas ciladas do inimigo você quer reparar o seu erro você quer cair em si e você é acusado daí que ele é o nosso acusador Judas se desespera sai e comete um dos atos mais tristes que são relatados na bíblia se enforca e se suicida as vezes eu e você cometemos algumas situações ao qual o desespero vem de uma maneira tão abrupta na nossa vida e nós tomamos decisões drásticas que nós não pensamos nas consequências as quais elas vão tomar e quais as consequências vão implicar na nossa vida talvez eu esteja falando para alguém que está nos acompanhando pela internet ou quem sabe que está nos acompanhando aqui no auditório que já cometeu erros ao qual se arrepende e na intenção de cair em si de tentar resolver a situação de arrependimento ou de remorso seja lá qual for o sentimento que está no seu coração você toma uma decisão que vai te trazer mais problemas e mais complicações ainda o desespero é exatamente aquilo que Satanás quer colocar no teu e no meu coração o desespero te trazendo a tona te mostrando exatamente todas as falhas que você fez ao ponto que chegue na sua mente o pensamento que não tem mais solução para você a não ser a morte ao ponto que não tem mais solução para você a não ser de fato terminar de se afastar de Deus nunca mais voltar a pisar nessa igreja nunca mais voltar a ler a Bíblia nunca mais se ajoelhar e ter um um momento de oração com Ele você foi tão profundamente longe no lamaçal do pecado que talvez você pense que o que resta para você é terminar de se afundar e terminar de se distanciar esse é o objetivo que Satanás tem para mim e para você deixa eu te falar uma coisa erros pecados serão cometidos nós iremos errar mas o Deus ao qual eu creio que é fiel para cumprir as suas promessas Ele é longânimo e paciente em nos perdoar então Deus manda te dizer nessa manhã que há perdão e há solução para você da mesma maneira que há perdão e solução para mim uma vez que eu me arrependa e me coloque à disposição de receber aquilo que é chamado perdão de Deus se eu me colocar à disposição de receber esse perdão há solução para mim conta-se uma história certa vez um pregador chegou no final de um culto e foi abordado por um jovem e esse jovem chega para ele pastor o senhor lembra de mim? não não lembro para quem tem o costume de sair para pregar constantemente você passa por muitas igrejas conhece muita gente algumas pessoas você grava a fisionomia mas é de todo mundo é meio complicado não não lembro de você pois bem eu estava presente em um dos seus sermãos alguns anos atrás e naquele sermão o senhor fez uma oração e eu estava com câncer eu estava com uma situação bem delicada com a doença bem grave e o senhor fez uma oração e eu fui curado passado passado algum tempo e hoje eu estou aqui graças a Deus aquele pastor ficou feliz da vida radiante como é bom você ouvir uma oração respondida uma oração atendida eu tive a oportunidade de passar por algumas situações de orações respondidas de acordo com o que eu queria que coincidiu com a vontade de Deus nessa igreja alguns anos atrás eu tive a oportunidade de orar a Deus aqui pela restauração da saúde da netinha do nosso irmão Jorge e passado algumas semanas depois nós recebemos uma belíssima notícia que ela já estava bem eu tive a grata satisfação de no decorrer da minha vida orar a Deus por um casamento feliz por escolher a pessoa a qual eu queria e Deus me respondeu e me deu exatamente a pessoa a qual eu queria em todos os detalhes eu já confessei a Deus alguns desejos que eu tinha e Deus me atendeu dos mais íntimos você receber uma oração respondida de acordo com aquilo que você pede é fantástico é muito bom você pedir a conversão de um irmão de um amigo de um esposo de uma esposa de um pai de uma mãe e você ver essa pessoa descendo ao tanque batismal isso não tem preço não tem preço imagina o coração daquele pastor ao receber a notícia da cura daquele jovem mas passado poucos instantes ele saiu da presença daquele jovem e outra pessoa chegou até ele na verdade duas pessoas uma mãe com uma filha e a mãe apresentou o pastor a filha e falou da situação falou que a filha estava muito doente e que gostaria que o pastor fizesse uma oração com ela você imagina o coração daquele pastor que tinha acabado de receber uma boa notícia agora da cura de uma pessoa e recebe agora um pedido para continuar orando por outra está feliz animado nossa vamos lá vamos orar e tal só que antes da oração ele pergunta para a jovem jovem você deixa eu te fazer uma pergunta você já aceitou a Jesus como salvador da sua vida? a jovem não ainda não ainda não aceitei e aquele pastor entusiasmado relata ali de uma maneira breve todo o plano da redenção todo o plano da salvação e faz o apelo para ela para que aceitasse a Jesus como o único salvador da sua vida e esse apelo é feito nessa manhã novamente para mim para você para que eu e você aceitemos Jesus Cristo como o nosso único salvador da nossa vida e aquele apelo foi feito e a resposta foi eu não quero você imagina o baque com a resposta já deu estudo bíblico e já fez um apelo e recebeu não do aluno é desconfortável você vai em oração mas é chato você sempre espera um sim e não foi diferente naquele momento pastor eu não estou disposta a abandonar as festas eu não estou disposta a abandonar as coisas que eu sei que desagradam a Deus eu não estou disposta a largar isso e quando eu falo de festas não é que nós como os cristãos não devemos frequentar festas claro que não tinha uma coisa que Jesus gostava era de festa o seu primeiro milagre se deu numa festa mas nós entendemos e sabemos que existem festas que Jesus Cristo não é convidado e que eu e você como discípulos e servos dele não devemos estar presentes é só você fazer uma matemática simples você que é casado ou você que tem sua namorada seu namorado você recebe um convite para um casamento para uma festa e no convite está bem claro é só para você a sua esposa não está convidada você vai isso aconteceu comigo uma vez eu estava noivo é sério para um convite para uma festa e não foi o convite para minha noiva na época com a Andréa você iria largaria sua esposa de lado não porque nós fazemos isso com Jesus porque nós vamos em locais ao qual Jesus não foi convidado porque nós conversamos com pessoas e temos intimidade com pessoas ao qual não convidam Jesus para participar da conversa porque nós comemos a mesa alimentos que Jesus não está sendo convidado para estar ali juntamente conosco porque temos conversas ao qual Jesus não está sendo convidado a participar daquela conversa porque não falar dos pensamentos aquela jovem não estava disposta aquele pastor orou mesmo assim e a despediu na paz do Senhor mas no íntimo do seu coração estava triste porque ele sabia que aquela doença ao qual ela tinha no transcorrer normal das coisas não demoraria muito tempo para terminar de consumir a sua vida e uma vida que é consumida sem aceitar Jesus como salvador da sua vida é uma vida que termina aqui a preocupação a nossa preocupação a preocupação de Deus a preocupação dessa igreja a minha preocupação como ancião dessa igreja não é o que você tem feito até aqui não me importo não quero saber eu não me importo e Deus também não se importa com o que você fez até esse exato segundo que nós estamos falando aqui a preocupação de Deus a minha preocupação é o que você fará daqui para frente com o perdão que lhe foi concedido com a oportunidade que lhe está sendo dada recebe você Jesus Cristo como salvador da sua vida você que está nos acompanhando pela internet quer ter Jesus Cristo como salvador da sua vida eu não sei se você está acompanhando a nossa transmissão no dia de hoje ou se alguns meses a frente anos quem sabe eu não sei mas de alguma maneira essa mensagem chegará e chegou até você e você ainda hoje é convidado a aceitar Jesus como salvador da sua vida e esse convite é estendido para nós nessa manhã Judas teve oportunidades das mais variadas ele teve oportunidades de se arrepender mas não fez uso do perdão que poderia lhe ser concedido desperdiçou e a sua última oportunidade passou eu gostaria de ter uma oportunidade de naquele instante ter tido uma palavrinha com Judas uma troca de ideia sabe porque você imagina que Judas que o traiu Jesus sabíamos que de acordo com a profecia Jesus iria morrer ele tinha que morrer mas você imagina o coração dele e nós não vamos aqui discutir se era remorso ou arrependimento e qual a diferença entre os dois mas o que importa é que a ficha caiu em si ele percebeu o que tinha feito mas você imagina se Judas se tivesse a oportunidade se eu e você tivéssemos a oportunidade de chegar Judas calma calma lá não faz isso que você está querendo fazer não vai e se enfoque não jogue por terra tudo que você tem de oportunidade não desista o sangue que você traiu por poucas moedas de prata o sangue que você traiu daqui a três dias quando Cristo ressuscitar vai lhe trazer oportunidade de salvação novamente se você assim quiser nós não tivemos oportunidade de conversar com Judas mas nós temos oportunidade de nessa manhã falar com você não se desespere não se desespere o sangue que talvez você tenha atraído com as suas atitudes com as suas ações o nome que você desonrou talvez com palavras vãs o nome que talvez você tenha desonrado com a vida fútil deliberada imoral talvez desonesta o sangue que você traiu o nome que você traiu com as suas atitudes erradas esse mesmo nome esse mesmo sangue tem poder para te salvar e te perdoar mas você precisa aceitar a pergunta é como terminará a nossa vida como terminará a sua vida se lamentando se remoendo por erros cometidos no passado que te impedem hoje de apagar tudo que você fez e voltar a ter um encontro íntimo com Deus e quando eu falo de ter um encontro íntimo com Deus é se arrepender se for necessário for descer as águas do batismo pela segunda pela terceira vez se for o caso se for o caso descer pelas águas do batismo pela primeira vez esse é o convite voltar a congregar junto com seus irmãos que são falhos que são pecadores que as vezes falam mais do que devem que as vezes observam mais do que devem observar observam as vezes mais a vida alheia do que a sua própria mas todos nós aqui estamos necessitados da glória e da graça de Deus estamos numa caminhada junto ao Senhor Jesus Cristo a canaã celestial e você é convidado a estar conosco não temos aqui melhores ou piores todos somos pecadores e falhos em fase de construção da nossa santidade talvez hoje você não congregue mais aqui talvez você tenha optado e não vir mais a essa igreja quer seja local ou quer seja em outro bairro porque você se magoou com o irmão se chateou alguém te magoou e você continua aguardando o rancor no seu coração em nome de Jesus joga isso por terra e o perdoe o rancor é um veneno que você bebe sozinho e vai te levar a morte falamos sobre isso na semana passada na lição o perdão de Deus está disponível para mim e para você nessa semana e não por méritos humanos não por eloquência humana não por autoridade ou conhecimento humano mas pelo poder do nome de Jesus nós declaramos que está aberta a semana do teu reencontro com o perdão de Deus que você escolha essa semana para ajustar aquilo que precisa ser ajustado arrumar aquilo que está bagunçado deixar aquilo que precisa ser deixado e ir de encontro com o que precisa ser encontrado para que você siga uma vida edificante uma vida que vai te levar a salvação não se importe se aqui você vai se chatear enquanto você estiver nessa terra passar dificuldades vale mais servir a Deus do que servir aos homens vale mais como nós vamos terminar a nossa história só que um grande detalhe e interessante e o que nos deixa muito feliz é que uma vez que nós escolhemos Jesus como nosso salvador pessoal uma vez que nós escolhemos Jesus como salvador da nossa vida Jesus Cristo Jesus de Nazaré o filho do homem o filho de Deus como salvador da nossa vida a nossa história não termina mesmo que nós passemos pela morte aqui a nossa história não termina porque Cristo voltará e nos ressuscitará e nós viveremos a eternidade com Ele o convite de Deus para você nesse momento enquanto a Renata vai cantar é quer ter o encontro com Cristo e aceitar o perdão dEle e viver pela eternidade e viver uma história que não terá fim ou quer colocar um ponto final e viver o desespero que levou Judas a morte não somente a morte física mas a morte espiritual que Deus abençoe você e que Deus te salve a cada dia que o Espírito Santo te incomode ao ponto que você não veja outra solução a não ser ter um encontro com Jesus e vir aqui todas as noites para ter um encontro com Ele e que te incomode a tal ponto que você não guarde essa verdade só para você e que você convide outras pessoas eu não vejo o menor sentido em termos aqui cadeiras lá fora cadeiras no auditório e elas não serem usadas as cadeiras foram feitas para serem usadas os assentos vazios são para serem assentados então você convide você que está nos acompanhando na nossa página se você não pode de fato estar presente compartilhe o link não guarde essa mensagem só para você compartilhe para outras pessoas para outros amigos na sua página de internet para que mais pessoas possam ter esse mesmo encontro de salvação que você está tendo que todos possamos desfrutar do perdão de Deus se você quiser começar essa semana dizendo um sim para Jesus Cristo Davi não foi chamado homem segundo o coração de Deus pelos erros que não cometeu foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque mesmo porque vez após vez a cada erro cometido ele se reconhecia como miserável pecador e se arrependia você não será chamado homem ou mulher de Deus por não errar mas será reconhecido como homem e mulher de Deus por a cada vez que errar reconhecer a sua limitação e se arrepender verdadeiramente pedir perdão que somente Deus pode conceder vamos falar com Deus querido pai nós dedicamos essa semana ao senhor dedicamos a nossa vida ao senhor pai muitos de nós muitos dos que estão aqui presentes talvez aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão foram apresentados nessa igreja foram batizados nessa igreja mas hoje por motivos da vida pelo dia a dia por algum talvez motivos até simples hoje não estão vivendo a plenitude do que poderiam viver se estivessem em comunhão com o senhor e quando eu digo comunhão não me limito a estar dentro desse auditório mas digo em comunhão diária em convidar o senhor para fazer parte da nossa rotina diária querido pai nós queremos rogar nessa semana poder dos altos céus porção dobrada do espírito santo de Deus para que cada música pregação louvor congregacional possa impactar os nossos corações ao ponto que nós não vejamos outra ação a não ser nos entregarmos ao senhor querido pai salva-nos para o teu reino nos ajude nos motive a convidar outras pessoas para participar dessa festa que começará aqui mas terminará na canaã celestial querido Deus querido Deus nos dê um sábado feliz alegre a quem pense que o ideal é sair da igreja pensativo triste chorando às vezes quem sabe o senhor age na nossa vida de diferentes maneiras mas eu acredito que também uma das maneiras que nós podemos sair felizes da igreja e termos a certeza que tivemos um encontro com o senhor a sairmos alegres sorridentes felizes porque encontramos amigos e irmãos mas acima de tudo tivemos um encontro com o rei do universo senhor dos senhores que é o senhor nos dê alegria motivação força para passar pelas adversidades da vida aquilo que tiver ao nosso alcance nos ajude a fazer e aquilo que não estiver ao nosso alcance nós convocamos o senhor e os anjos para que vão a nossa frente nos dê um sábado feliz ao que nós rogamos em nome de Jesus que vive e reina para sempre amém Deus seja louvado pela tua vida você que nos acompanhou pela transmissão você que está aqui no auditório você é convidado estar conosco amanhã no culto da noite a partir das 19h30 onde nós estaremos dando continuidade na semana de oração da caravana do perdão no culto da noite 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 Obrigado.